Oi, sumida! Apareci aqui, demorei, mas cheguei, nem dormi ainda, mas tomei banho, olha só que incrível Não podia levar o celular na Ana Maria, por isso que eu fiquei meio off, enfim, mas apareci Gente, vou ficar no Rio uns dias, tenho uma agenda aí pra seguir, quero tentar mostrar pra vocês aqui nos stories como que é, enfim, se eu puder E quero tentar gravar um vídeo também, pretendo, contando pra vocês como que foi, minha experiência lá de dentro, vamos ver como que vai ser Mas acho que a maioria, o que vocês mais queriam ouvir, eu já contei na Ana Clara, na Ana Maria E é isso, gente, queria falar que eu entendo muito a reação de vocês, de tudo Real, eu daqui de fora teria reagido igualzinho, igualzinho, eu ia ficar louca pra me tirar Porque acho que, assim, eu entendi tudo, eu entendi tudo, pra mim tá... Agora que eu saí, eu fico pensando, quando eu ganhei a segunda prova do líder, o quanto muita gente deve ter falado Não acredita, essa menina vai parar de dar nunca Agora que eu achei que ela ia, aí o Gil ganhou, não me indicou Mas não era agora que ela ia, aí depois eu vou Aí eu fui, né, aí eu acho que foi o paredão que eu fui O povo até cansado, ah, finalmente ela foi Porque realmente, o falo de eu não ter recebido muito voto Pode falar, é o que o Thiago falou nesse primeiro discurso Fui do paredão e foi o que eu falei nesse bolo, né Mas o que eu mais queria falar aqui, porque o resto eu já falei nos programas Mesmo na merda, os meus fãs não desistiram de mim É... eu vou falar com todos os grupos de fãs Minha mãe me contou tudo, os mutirões, os votos, como que foi a loucura O quanto vocês lutaram por mim mesmo, naquela... naquele fuzuê todo que eu imagino que tava aqui fora Então, vou falar real, vocês são fodas Vocês são fodas E vocês estão aqui comigo, e tem uma galera nova Eu fiquei muito feliz, de verdade, com a galera que chegou E... e... e é isso, gente Eu realmente tô muito, muito grata A participação no Big Brother foi muito especial pra mim Foi uma loucura Muita gente me conheceu de um outro jeito Ou agora vai me conhecer até melhor aqui nos stories, de outra forma E vamos indo, vamos embora aqui Quero gravar quando eu for ver a Lilo Quero contar depois de conversar com o Bruno Porque a gente... gente... é que eu não posso mostrar tudo como foi aqui Que agora não tem mais a câmera 24 horas, né, meu amor? Desculpa, mas me eliminou Agora vocês que lutem Mas o tanto que eu e o Bruno, a gente for chegando também Seja bem-vindo E quem já tá aqui, agora você vai me conhecer melhor pra quem chegou de novo Quem já tava, já me conhece Então é isso E... quando eu dormir e voltar, a gente conversa mais Pode ser? Aí eu conto um pouquinho mais como que tá a minha vida Eu te rio de tanta coisa Gente... Eu vou repostar, eu vou postar de novo Só pra vocês saberem do que eu tô falando, peraí Quero saber quem fez esse vídeo Eu e o Bruno e minha mãe se abraçando Quando eu cheguei com uma musiquinha triste que postaram aqui nos meus stories Que não fui eu que postei, gente Chorei E aí, galerinha? O que vocês acharam do jogo da Viih Tube? Corre aqui, deixe seu comentário E é claro, já vai deixando aquele super like pro canal Já já tem mais vídeos pra vocês